O Homem A multidão o levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém pra o acompanhar Sabia que depois da morte segue seu juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Por isso não adianta a greve nem a ave maria Irá guardar para o último dia A condenação do juízo final Do que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus tá jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz Do que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado dia a dia consome Fazendo ficar distante de Jesus Do que adianta ter tudo que o mundo oferece Ser tudo aqui mesmo um dia perece Ainda no inferno pode lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se morrer sem Cristo não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos Um leva ao céu e o outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir tudo bem explicado Continuarás na vida de perigado E a salvação não te interessar Desculpe-me, não tenho nada Com o seu viver Estou cumprindo ordem E é o meu dever A pura verdade a todos falar Com o seu viver Com o seu viver A pura verdade a todos falar E é o meu dever O que é isso?